Em Rondônia, desde janeiro de 2021, subiu 32,2% o preço do gás de cozinha. O gás em Cacual é o mais caro de todo o estado. O consumidor encontra o produto por até R$ 135. Empreendedores do ramo de alimentação chegam a relatar que gastam, em média, uma botija e meia por mês e que esse aumento tem causado grandes transtornos. Quem achar que os preços estão de forma abusiva, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone 69 39 07 41 32.